Vamos falar de Timon. Quem está aqui comigo? O meu queridíssimo Eliezer. Vamos falar de Timon e falar de Timon com a sua presença é sempre uma segunda-feira positiva. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Vanessa Coelho. É claro, sempre nesse bom clima de alto astral, de animação para trazer as notícias do município de Timon. É sempre um prazer estar aqui. Verdade. E a gente começa logo mostrando as ações de Timon. Claro. Confere aí. Todo dia tem trabalho, tem ação e coisa boa. Pandemia. Prefeitura de Timon decreta suspensão de atendimentos presenciais. Residencial Novo Tempo recebe serviços de limpeza e iluminação. Timonense participará da comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Crianças dão demonstração de coragem durante vacinação contra a Covid. Cendes promove atividade alusiva à campanha Janeiro Branco. Em parceria, órgãos de segurança pública executam operações em Timon. Forças municipais reforçam segurança em bairros de Timon. Estudantes da rede municipal recebem menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática. Após 1.300 doses em uma semana, vão da vacinação chegar a mais bairros de Timon. Escolas municipais em Timon são reformadas para o início do ano letivo em 2022. É a Prefeitura de Timon cuidando das pessoas. Prefeitura de Timon, a cidade que a gente ama. Muito legal, né? A gente poder dar uma pincelada nas ações de Timon, que são muitas. E é claro que você vem aqui trazendo mais novidades, né Eliezer? Exatamente. Vamos destacar o avanço da vacinação no município de Timon. Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro, inicia a imunização do público que tem já oito anos de idade ou mais. Aí nós temos as informações da van da vacinação, que é um trabalho muito importante para acessibilizar uma comunidade às pessoas, principalmente que moram mais afastadas do centro, para receber as doses do imunizante. Vamos aqui destacar. Hoje, segunda-feira, a van da vacinação estará no turno da manhã, de oito a um e meia, na Vila João Reis, creche Aureniflor. Amanhã, terça-feira, no bairro Sete Estrelas, na escola Sete Estrelas. Quarta-feira, povoado Bom Jardim, na escola Luiz José Pereira da Costa. Quinta-feira, em frente ao Instituto Federal do Maranhão, IFMA. Na sexta-feira, mercado do bairro Formosa. Sábado, Seasa, domingo, no Parque Alvorada, escola José Joaquim. Então, esse trabalho tem sido de resultados bastante positivos para o município de Timon. Uma ideia da própria cidade em acessibilizar a vacinação. É por isso que quase 90% da população com 12 anos de idade ou mais já está imunizada com as duas doses. As duas doses da vacina contra a Covid-19. E hoje, segunda-feira, inicia a vacinação para as crianças que têm a partir de 8 anos de idade, sem comorbidades. Porque no caso das crianças que têm alguma comorbidade e os responsáveis podem comprovar com laudo médico, a idade é de 5 anos ou mais. Então, a partir de 5 anos com comorbidade, continua a vacinação. E assim, para todos os públicos, a dose de reforço. Fica aqui essa preocupação de que as pessoas se lembrem, tomem a iniciativa de procurar um posto de vacinação para receber a terceira dose. População adulta, jovem, idosos, todos aqueles que ainda não tomaram a terceira dose, devem tomar porque o município está disponibilizando e tem sido um sucesso a vacinação. Como é bom a gente poder falar das ações, mas como é bom a gente poder trazer essa informação valiosíssima. A Havan foi algo muito positivo. Na verdade, Timon sempre à frente, né, Eliezer? Com certeza. É lembrar que o município precisa garantir essa logística para a aplicação da vacina. É ter ideias como o D&D, a balada da vacinação, o mutirão, a Havan da vacinação. Enfim, é por isso que se avança. Ao contrário de algumas cidades, Timon tem sempre tido ideias importantes, estratégias para garantir a imunização da população. E eu acho interessante porque, assim, a gente sabe a dificuldade do nosso povo, da população. Quando se criam ações assim diferenciadas, é um compromisso do gestor com o povo. Porque se o povo não pode estar ali na vacinação, a gestão vai até o povo. Isso é, na verdade, pensar no outro, mais do que em si mesmo. Porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm. Tem gente que tem dificuldade de sair da sua casa, da sua residência, para ir até uma vacinação. Não é porque não tenham compromisso. Ou porque não queiram, né? Não é. Às vezes é uma dificuldade mesmo, ou seja financeira, ou seja de locomoção, ou algo que foi sensibilizado por parte da gestão. Então, está de parabéns essa ação, que isso sirva como exemplo para os demais municípios do estado do Piauí também. Com certeza. E até mesmo aqui na capital. Exatamente. Legal. Dizer que dado esse surto de síndromes gripais, gripe, covid, a Prefeitura de Timon já organiza também a rede. Existem cinco unidades exclusivas para testagem na cidade de Timon. Quem sentir algum sintoma gripal, pode baixar o aplicativo Saúde Timon, 24 horas, e agendar um teste nas três UBS, na UPA e no Hospital do Parque Alvorada. Olha só, Vunos, essa fotografia, ela é da unidade básica de saúde do povoado Santa Maria do Garapa. O que aconteceu lá esse final de semana? Uma belíssima ação. A gente vai sorrir agora. O programa Viva o Sorriso da Prefeitura de Timon destinou 70 próteses aí para pessoas dessa comunidade, desse povoado na zona rural de Timon. 70 próteses, desde o ano de 2019, quando esse projeto foi iniciado pelo município, quase 700 pessoas, 680 aproximadamente, já foram contempladas. Olha que maravilha. Pessoas que tinham algum problema na dentição e agora estão com um sorriso recuperado, renovaram a autoestima graças a essa ação da Prefeitura de Timon, que também tem avançado nesse lado, né, do cuidado odontológico com as pessoas. Olha aí, que foto belíssima. Lindo. Esse senhor representando a importância. Nossa, como um sorriso, olha, aí na questão do sorriso, na questão do se alimentar, quantas pessoas deixam de se alimentar porque tem dificuldade na mastigação e a gente sabe, olha a mudança. Ficou até mais jovem, né? É, com certeza. A pessoa fica mais jovem, então tá de parabéns aí, que felicidade. Aproveitar para mandar um abraço para o nosso futuro dentista, nosso futuro profissional, que é o Magno Ferreira, né? Ah, é, claro. Logo, logo, teremos mais, além de publicitário, né, jornalista. Muito competente, compromissado. Super, também vai ser um profissional nessa área, né, cuidando das nossas pessoas. Parabéns. Obrigada, viu, Eliezer? De nada, Vanusa, grande abraço. Que Deus abençoe o seu dia. Você vai estar hoje, às 1h20 da tarde, também, no Dia News, né? Com certeza, sempre com informações atualizadas de interesse coletivo. Muito obrigada. Bom dia de trabalho, uma excelente semana.